Já começou em Alfenas a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. Na área urbana vai até o dia 23 de julho, em seguida do dia 24 a 7 de agosto na zona rural. Segundo o coordenador da campanha, Volmir Maida, todos os animais acima de 4 meses deverão ser vacinados. É a nossa proposta realmente inicial, nós recebemos as vacinas e o material todo para vacinar os animais para todos os animais mesmo que nós temos no município. Mas basta que as pessoas levem para nós lá para realizar a vacinação. Não é só na cidade, também na zona rural. Nós temos a expectativa de vacinar aproximadamente 10 mil animais. É o Ministério da Saúde que nos repassa junto com o Estado e o município. São os três órgãos em conjunto que realizam essa vacinação e é gratuita para todo mundo levar seus animais. A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como encefalite progressiva, aguda e letal. Todos os mamíferos podem ser contaminados, porque a doença pode ser transmitida de um animal para o outro. Por isso a importância da vacina. O cachorro que não vacina, ele pode ficar louco e morder alguém. E a gente tem a vacina, vacinando e se morde alguém, a gente mostra a carteirinha que foi vacinada e a pessoa não fica contra a gente. É muito bom. Tem que ser vacinado todo ano. A importância é que eles vão prevenir várias doenças, prevenir manifestação neles e que eles possam também transmitir para os outros cachorros. Então eles vão estar imunes contra a doença da raiva, que a gente sabe que ela é transmissível. As pessoas anualmente têm que estar vacinando esses animais, cães e gatos. Então não pode deixar. Ah, porque vacinou o ano passado. Tem que vacinar esse ano também. O calendário da campanha deste ano em Alfenas vai obedecer um cronograma para atender todos os animais da cidade e da zona rural. Cada dia a vacinação será no local. Nós temos um cronograma que está disponível no site da prefeitura. É o www.alfenas.mg.gov.br Porque as pessoas podem ir lá para ver esse cronograma todo. É julho e agosto vai ser a vacinação. Mas procure olhar o cronograma para melhor atender essa população. E um detalhe importante na hora de trazer o seu animal para vacinar. Tem que trazer a carteirinha para registrar que o seu cão foi vacinado. E a pessoa que não tiver essa carteirinha pode trazer o seu animal que nós vamos estar fornecendo para ela no momento da vacinação.